A garantia de bem-estar animal durante o transporte e a erradicação da febre actosa sem necessidade de vacinação foram os temas da reunião da Câmara Setorial de Carne Bovina, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Santa Catarina é o único estado brasileiro livre de febre actosa sem vacinação. A doença que provoca feridas em bovinos e bubalinos e leva o rebanho à morte foi erradicada em todo o território nacional, mas ainda necessita da vacina. A Câmara Setorial de Carne Bovina discutiu formas de manter a doença fora do Brasil sem a prevenção anual. Eu acho que não precisa fazer muita coisa mais não, precisa realmente reunir, analisar e iniciar o programa, porque se até hoje não tivemos focos, o que precisamos mais? É simplesmente reunir e começar a decidir, olha, eu começo em tal época, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, talvez um reforço de defesa sanitária em algumas regiões. A Câmara debateu ainda formas de garantir a qualidade do transporte dos animais vivos. Criadores e empresários do setor em geral querem entender quais são as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a garantia de sanidade e principalmente bem-estar dos animais durante os deslocamentos. Precisa deixar claras as regras que o Ministério exige para que a gente possa fazer cumprir. Talvez o grande problema do Brasil é o problema da comunicação. Nós não sabemos especificamente o que precisa ser feito, porque o que precisa ser feito nós faremos. Mas esse ato entre o que o governo exige e o que está sendo feito, nós vamos esclarecer e fazer passo a passo para que a legislação chegue cumprida. São vários itens que têm sido discutidos, desde a quantidade de animais por metro quadrado dentro do caminhão, até mesmo a forma que esses animais sairiam em caso de emergência. Isso tudo a gente tem tentado juntar a prática dos frigoríficos, dos grandes transportadores, às exigências das normas internacionais. Então, está em discussão, acho que vai sair um bom produto disso aí.